Fala rapaziada, beleza, Ailton aqui, bom, gostei desse videozinho pra vocês que a gente havia fazendo o fortalecimento mais onze, rapaziada, o motivo da ausência de vídeos é que infelizmente eu estou doente, fazia uma semana já que eu estava gripado e ontem eu fui me consultar, aparentemente eu estou com suspeita de pneumonia, então estou jogando muito pouquinho, eu tenho alguns vídeos aqui pra vocês já gravados, vou tentar procurar ter um tempinho pra conseguir editar pra vocês aí, pra conseguir postar no canal, esse daqui mesmo foi o videozinho do dia do Elite, né, que foi o fortalecimento da roupa, vai ter uma recarguinha, um consuminho e também um gvgzão, deixar um salve pra rapaziada aí da Injust, pessoal lá da facção da, da turma do Igor, tamo junto, é nóis, segue o vídeo pra vocês aí. Obrigadinha, eu tinha gravado o fortalecimento sem voz, que eu estava com a garganta ruim, eu vou só fazer um upzinho final, que o Ming vai jogar aqui na continha, e eu vi que vai dar pra upar o nível da conta, e vai ser uma diferença legal pra ele, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó, rapidinho, ó, vou upar o nível da conta, foi, mas esse daqui, ficou 97, eu acho que são 8 xps, como eu tô legal de, de medalha, eu vou comprar aqui, esqueci que não tem xp3, agora é só xp2, teria que ser umas, vamos pra 30 que seja, mano, ai, caraca, minha garganta, eu esqueci de confirmar, talvez eu poderia ter pego, ter pego uma menor quantidade, ou então na recarga, ó, eu fiz upgrade, deu um fc legal, da recarga de 1k, tinha umas xps aqui, eu dei mole, eu tenho que fechar o consumo, é, de 22k, e eu vou pegar a dica do Hideo, mano, ele comprou esses negocinhos aqui, e, tipo, não tem muito no que gastar, tá, então eu vou dar uma renovada nesses sp, nos méritos, né, ó, 25 dias, consumo, 13k, vai faltar 10k pra aquele, não vai ter o que pegar, aqui, deixa eu ver, o que daria, a VIP, esse daqui não vai usar, é só eu vou fechar o consumo mesmo aqui então, pegar o consumo de 15k, cartinha, já upamos a nossa, né, e essas aqui ainda não dá pra upar, e elas não são melhores que essas aqui, essa tá no caminho pro nível 30, os anéis, a gente já colocou os melhores, eu comprei umas 4 pérolas de defesa pro Ming poder utilizar, não sei qual a estratégia que ele vai tá utilizando, deixa eu só por final ver como é que vai ficar o orifício, aí quando a gente voltar na próxima parte, a gente dá uma atenção melhor pras coisas aqui, até porque tá pra virar atividade de permeações, veio bastante GVG na missão ali, vamos ver, ah, tá bem encaminhado, mano, dependendo do que vier na atividade de permeações, a gente consegue abrir o nosso primeiro orifício 3, é isso. Vemos as um lixo, ó, bisa limpa, tácula, tá raconouting, aí tính tabela, tá bom, tá? Right? Right? Active One little life massive Talkin' up and now feel brandished Talk to you down, hold the world hostage When you start the bump up like my spit When me step out to the face, get active 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 See that key chord Hey, can you style now? Clocks point each side Butt bitch point each side Big split, chillin' from the beach side Run things where you feel like Kick big, have a car but a piece like Freestyle now, millions from each line Too cool, men I need ice in my beverage Taste this, beg your please find the exit Right now man active Guard me the game like a bandit Me bring the flame like a mattress Let's me know Put up this lockness, act it Stand up like a summer death Active 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 One little life massive Talkin' up and now feel brandished Talk to you down, hold the world hostage When you start the bump up like my spit When me step out to the face, get active 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 É que não passa, é que não passa, é que passa É que não passa, é que passa, é que passa, é que passa É que não passa, é que passa, é que passa, é que passa É que passa, é que passa, é que passa, é que passa É que passa, é que passa, é que passa, é que passa É que passa, é que passa, é que passa, é que passa É que passa, é que passa, é que passa É que passa, é que passa, é que passa